E senhoras e senhores, começa agora no Legendários a grande estreia do nosso aniversário de 6 anos, a Força do Bacon! Todo mundo já viu o Bacon da Juju? Este belo aparato muscular é capaz de erguer centenas de quilos. Afinal de contas, o para-choque traseiro de Juju Salimene foi esculpido por anos e anos de mariação. Mas quanta força há nesta lomba? Agora é hora da verdade. Chegou a hora de descobrir até onde vai a Força do Bacon! E para se juntar a nossa festa, eu convidei ele, um verdadeiro papito! Eu vou chorar, mas também porque eu não vejo ele! Supra! Supra! E ela, apresentadora que é um sucesso hoje em dia aqui na Record, Renatinha Alves! Renata! E ele que é um fenômeno da internet com mais de 11 milhões de visualizações, o rei da sarrada, Carlos Santana! O jogo é novo, o troféu é novo, mas o jeito de jogar continua o mesmo, que é como Augusto! Equipe dos homens contra a equipe das mulheres! Boa, Gugu! Supra e Carlos já estão de um lado, Renata Alves, você vai se juntar a Joelma para formar a equipe feminina. Meus queridos convidados, prestem atenção! Meu Deus! O objetivo desse jogo é adivinhar qual das nove opções que a gente vai colocar no telão, o bacon de Juliana Sarilomba consegue colocar para cima na nossa geringonça. Entre um jogador de golfe com o carrinho de golfe, a feira e o oferante juntos, nós temos os Beatles, nós temos um grupo de passinho, nós temos um ponto de interrogação, que é uma surpresa, nós temos uma cozinha com cozinheira, um escritório com a executiva, a branca de neve com sete anões e um lutador de sumô. Vocês escolhem e aí vocês vão acumular pontos caso ela consiga. Se ela não conseguir, aí não leva ponto. Ganha a competição quem tiver com o maior placar no final do jogo. Combinado? Entendido? Muito bem! Vamos começar a primeira rodada valendo 10 pontos. Meu Deus! Joelma, Renatinha, qual dessas nove opções vocês acham que Juliana Sarilomba é capaz de levantar com o peso e com a força de sua própria lomba? Então, Joelma, bora... O que você acha? Aquela mesmo? É do jeito que está na foto? É do jeito que está na foto. Do jeitinho, do jeitinho. Exatamente do jeito que está na foto. A secretária, Juju. A secretária. Vocês querem, então, o escritório com a executiva. A executiva. A executiva. Muito bem. Blade pode trazer o escritório com a executiva para o palco do Legendários. Vamos ver. O Blade é mais que um japonês e stripper. Lá vem a nossa executiva, Andressa Ribeiro. Cheia da talouquice. Andressa. Eu quero ver se esse bacon tem poder. Isso! Força! Confio em vocês! Preparada, Juli Lomba? Sim. Tem que passar a flecha da marca vermelha. Valendo 10 pontos. Se segura, Andressa. 3, 2, 1... Valendo! O que é isso? Foi ponto para o time das meninas! Ponto! Ponto! Parabéns, Juliana! Você levantou o escritório com a executiva, contudo, time masculino. Julio Nutella, Julio Nutella, Carlos e Supla. Meu Deus! E aí? Vocês têm que escolher um objeto agora. Lembrando que a gente... Pode ser o Sumo? Ou só o lutador de Sumo? Ah, porque se ela levantou a mesa e ainda mais uma pessoa secretária, o Sumo, que eu acho que ele não é... ele é grande, mas parece o mesmo peso. O Supla sabe das coisas. Ele quer o lutador de Sumo Blade. Nossa! Caramba! Ele é grande demais! Pode adentrar a jaula. Agora eu quero ver! Olha lá, hein, Juju. Estamos apostando em você, hein? Time masculino valendo 10 pontos. Lembrando que a flechinha tem que passar a marca vermelha. 3, 2, 1... E não tá indo! Não tá indo! Foi! Aê, Juju! Boa! A Juliana pode descer! Ela subiu! Passou para a marca! É 13 mesmo! 10 pontos para o time masculino. A competição tá ficando boa! É o seguinte, nós vamos para a segunda rodada. A gente vai começar com o time masculino e depois vai para o time feminino. Certo? Então vamos lá, time masculino. Vocês podem escolher. A gente vai de feira agora. Então, Blade e Yamazaki. Abra o portão com o poder do pensamento. Coloca ele lá na jaula que eu já vou falar com ele. Eu tenho um recado para você que está assistindo agora o programa. Eu quero lembrar que no dia 17 de junho tem a estreia de Os Dez Mandamentos, o musical aqui em São Paulo, no Teatro Procópio Ferreira. Imagina só que legal! E todos os momentos marcantes desse grande fenômeno com uma orquestra ao vivo. Um elenco de primeira e muita emoção. Não dá para perder, né? Garanta já o seu ingresso. Certo? Já está lá o seu feirante. Se segura aí. Juliana, se prepara. Você vai levantar ou não. Mas antes... Senhoras e senhores, Juliana Sarilomba está prestes a tentar levantar o feirante com a sua melancia e todas as frutas. Se ela conseguir levantar, são 20 pontos para o time masculino. Lembrando que tem que passar a marca vermelha ali, a flechinha, hein? Quando quiser, Juliana. Lá vai ela. É a força do bacon, Brasil. Vai! Ela vai conseguir! Vai conseguir! Consegui! Isso! Isso! Foi difícil! Dessa vez ela fez esforço. Ela ficou vermelha. Na nossa, ela fez tranquilo. Se concentrar. Porque eu acho que a nossa também era a primeira, né? Quando você começa uma série, no final do que eu estou esperando, vai ficando mais cansada. Tem razão. É verdade. O que vocês têm que escolher? Joelma, e aí? Eles podem escolher a dona de casa com a cozinha, os Beatles, o golfista com o garrinho de golfe, um grupo de passinho, a branca de neve com os sete anões, ou a interrogação que é misteriosa. Fora da dedicada dona de casa, é isso, né? É a cozinheira, a cozinheira. É, é. Agora, Renatinha, você está se revelando uma bailarina, uma exímia bailarina. Eu fiquei sabendo que você e Tiziane andaram dançando pelo Hoje em Dia. Não, a gente andou derrubando todo o cenário do programa. Você viu isso? Eu vi, mas eu quero mostrar para o pessoal de casa. Não, você vai mostrando. A gente tem a imagem, mostra aí. Olha essa dupla aí. Olha que louca. Ela derrubou. Ai, meu Deus. Lá vai, caramba, tem uma fura em tudo. Ai, eu vim para embaixo da perna. Olha o que é isso. O cenário. O que é isso? O que a gente não faz num programa diário, né? Não, e assim, ao vivo, não tem como voltar, né? Caiu a tapadeira, então caiu, ficou assim mesmo. Vocês se divertem, né? Muito, muito, muito. A gente tem uma energia, uma sinergia muito boa. É, eu sempre ouço as pessoas que deixam a TV ligada ali como se vocês fossem parte da família, sabe? E nesse momento, foi incrível nas redes sociais, a gente ficou assim no top, no top five, entendeu? Hoje em dia é sempre um dos programas mais recrutados, né? Maravilha. Muito bem, senhoras e senhores, chegou o momento. Blade, nosso ilusionista japonês stripper. Faça esse portão abrir com o poder do seu mamar. Vai ter que tirar o mamar. Aê, Bladeão, mamazão, funcionou. Lá vem, Damaris, a cozinheira, junto com a sua cozinha. Eu não sei se ela vai conseguir. Mas lembrando que vale 20 pontos. Meu Deus. Os homens estão ganhando de 30 a 10. Ai, gente. É bom vocês acertarem. Juju, se prepara. Chegou o momento. Olha a câmera, hein? Vamos ver se esse bacon tem força o suficiente pra levantar a cozinheira com toda a sua cozinha. Você vai levantar logo depois do intervalo comercial. Não sai daí, a gente já volta. É rapidinho. Eu quero especial comemorando seis anos de legendários. Nosso programa é de número 300. Tem muita coisa ainda pra rolar. Tem presente pra Joelma. Tem supla. Tem o jogo da Força do Bacon. Valha surpresas. Eu conto com você. Fica aí. É rapidinho. A gente já volta. Senhoras e senhores, com uma grande estreia hoje no nosso aniversário, no nosso programa 300, é a Força do Bacon, que coloca Juliana Salilomba, a dona de casa mais desejada do Brasil, sentada numa máquina de leg press pra provar pro Brasil que esse bacon é forte. Quem está jogando esse jogo são convidados muito especiais no time das mulheres, Joelma e Renata Alves. No time dos homens, Supla e Carlos Santana. E agora, o time feminino escolheu a Damares com a sua receita de bolo fit cozinheira e a cozinha toda com bacalhau de whey protein no forno. Será que ela vai conseguir levantar? Será? Tá valendo 20 pontos. Três, dois, valendo! Tem que passar a linha vermelha. Ih, não tá nem saindo. Não tá nem saindo. Opa, passou e foi por tudo. É isso! Pronto! Ela conseguiu, foi por um do pro time feminino. E ela nem segurou. Ela nem segurou. Tá segurando até agora, ó. Não, ela não se não apoiou a mão. Porque o exercício bem feito é assim, né, Juliana? Tem que subir e descer controlado, né? Tem que controlar. Muito bem. Senhoras e senhores, chegamos na rodada final. Meu Deus. Rodada final vale 30 pontos. Meu Deus. Essa é a última chance de vocês pontuarem. Agora é a hora. Não pode errar. O jogo agora ficou difícil. Meu Deus. Time feminino. Terceira rodada. Quem começa são vocês. Será que Juliana Salilomba consegue levantar um jogador de golfe? Com um carrinho de golfe? Será? Será que ela consegue levantar a banda dos Beatles? Um grupo de passinho? A Branca de Neve com os sete anões? Será? Ou o ponto de interrogação que ninguém sabe o que é? A gente vai no passinho. Passinho. Galera do passinho. Passinho. O grupo de passinho? É. É. O grupo de passinho. Eles são magrinhos. Três, quatro, cinco integrantes. Blaine, pode abrir o portão. Será? Lá está o grupo de passinho. É o bis. É o bis. Aí sim. É o bis. Vem com a gente. Vem rabiscar. E o menor começar a dançar. Quem será o rei do passinho? Olha aí, o moleque é sinistro. É a batera no estilo de rapar. Deixa fluir, então deixa rolar. Vai ser regia. É positiva. E o passinho de contagia. De contagio ela vem. E não tem para ninguém. Então rabiscar. Então rabiscar. Bixa, 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 bixa. Então rabiscar. Quebra, quebra e rabiscar. Então rabiscar. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o grupo de passinho. Juliana Salilomba. Mostre. A força do Bacon. Lá vai. É difícil agora. Ela está concentrada. Será que ela vai levantar tudo isso de gente? É muita gente dentro da jaula. Tem que passar. Tem que passar. O vermelho nem saiu do chão. Ainda não saiu do chão. Ela não desiste. Não deu. Não deu. O time feminino não acertou. Muito obrigado, galera, do passinho. E chegamos na grande decisão. Meu Deus. Agora o time masculino tem que acertar. O jogo está empatado. 30 a 30. Vamos ver as opções. Nós temos ainda um golfista com seu carrinho de golfe. Os Beatles. A Branca de Neve com os Sete Anões. E um ponto de interrogação. Eu não sou jogador de golfe, então eu não tenho certeza quanto pesa esse carrinho. A gente vai de Beatles. É Beatles? É lógico que é. Enquanto eles trazem os Beatles para cá, para o palco, Tali Lomba, leve o seu bacon de volta para o seu leg press. O time masculino. O que que eles escolheram? Beatles? Blade? Com o poder do seu mamá ilusório. De mágico japonês ilusionista. Abra o portão, vai. Isso. Agora, ó. É só concentrado. Lá vem. Chegou o momento de ver se o bacon de Juliana Sarilomba é mais forte do que os Beatles. Olha que frase poderosa, Juliana. Você tá com uma cara despreocupada? Eu tô. Agora tá ficando difícil. Juliana Pé, parece. Tá valendo o jogo. Mas antes, cara, uma salva de palmas pro Supla. Ele tá jogando junto com Carlos Santana e o time feminino composto por Renata. Alves e Joelma, eles escolheram o grupo dos Beatles. Juliana Sarilomba, olha a responsabilidade. Você vai ter que elevar os Beatles ainda mais. Preparada? Meu Deus. Sim. Se o time masculino acertar, se Juliana Sarilomba conseguir levantar os Beatles, eles levam 30 pontos e o nosso exclusivo e multifuncional Troféu do Legendários. Juliana Sarilomba, mostre pra gente a força desse bacon. Tem que passar a marca vermelha. Tem que passar a marca vermelha. Ela já tá tremericando. Tá tremendo os joelhos. E não vai, hein? Nem subiu, nem saiu do lugar. Vai, Ju, força. Vai, vai, vai. Não conseguiu. Isso quer dizer que os dois times empataram. Então todo mundo vai levar o Troféu Legendários pra casa. Nosso novo troféu estreando aqui hoje também. Olha que moral. Esse é novo, hein? Esse você não tem ainda, hein, Joelma? Esse é novão. Olha que bonito. É herado. É bonito, né? Esse também o tem, né? Lindo, lindo. Parabéns. Esse aí é especial pra vocês, todo mundo ganhou. E chegou o momento do seu presente, dona Joel.